Uma carreta B-trem tombou após adentrar de lado a área de escape da BR-376, em Guaratuba, no Paraná. O incidente ocorreu na madrugada de sexta-feira. A carreta, do tipo B-trem, seguia sentido Santa Catarina, quando o motorista percebeu que os freios não estavam respondendo. Diante disso, ele decidiu utilizar a área de escape localizada no KM-667. No entanto, o motorista acabou hesitando em entrar direto e ao entrar na caixa de desaceleração de lado, a carreta tombou. Apesar do susto, o condutor não sofreu ferimentos. Apesar do susto, o condutor não sofreu ferimentos. Amém.